Uh, Spider Beats, banó, yeah, mais uma vez, é, trazendo pra vocês, que família arqueira, embarque nessa aventura, se prepare pra jogar, estamos preparados, então vamos lá, dá o play nesse game, vamos começar, e rumo a cada meta pra poder chegar, na vida nunca é fácil quando você quer sonhar, são vários desafios para você enfrentar, e desde muito jovem eu tinha um grande valor, mostrar pra esse mundo o que realmente sou, como nesse jogo feito de imaginações, eu serei a vida, estou na casa dos bilhões, com Davi e Beto a jornada foi difícil, mas nada nessa vida para nós seria impossível, família, amigos, e também vocês, estamos sempre juntos e aqui mais uma vez, gravando e editando, essa é nossa missão, embarque nessa aventura completa de animação, É, nos chame como queira, são vídeos todos os dias, nós somos família queira, junto com vocês, nosso sonho se completa, rumo a dois bilhões, essa é a nossa meta, nós somos família unita, estamos juntos pra valer, sempre junto com os escritos, vamos prevalecer, e não importa se o caminho, pra nós vai ser difícil, mire sua flecha e tenha o objetivo de conquistar o mundo, de todas as fronteiras, e toda a gente vem alto, família queira, nós somos família unita, estamos juntos pra valer, sempre junto com os escritos, vamos prevalecer, e não importa se o caminho, pra nós vai ser difícil, mire sua flecha e tenha o objetivo de conquistar o mundo, de todas as fronteiras, e toda a gente vem alto, família queira, Eu sempre estive sonhando, que poderia estar, conquistando multidões, que alegria levar, foram mais de 5 anos, todo dia no ar, nós contamos com vocês, e não vamos parar, se existe alguma meta que podemos chegar, então pode acreditar, nós iremos trapassar, acreditando no futuro para ser melhor, acreditando que no fundo não estamos só, e veja onde chegamos para poder vibrar, vocês são minha família e sempre será, e com muita determinação, seguimos em frente, caímos, levantamos, não importa o oponente, com fé, suor, muita garra e objetivo, eu faço acontecer, e disso eu já vivo, vamos brilhando como o sol, iluminando tudo, vencendo as barreiras, e conquistando o mundo, e todos vão notar que um dia, vamos estar no topo, e pra quem nos assiste, o sorriso no rosto, então continue caminhando, vivendo e aprendendo, e na vida sonhando, e o que é de bom, a vida te espera, somos mais de um milhão, família arqueira, nós somos família unita, tamo junto pra valer, sempre junto com os escritos, vamos prevalecer, e não importa se o caminho, pra nós já ser difícil, mire sua flecha, e tenha o pichadinho, conquistar o mundo, de todas as fronteiras, e só diga bem alto, família arqueira, nós somos família unita, tamo junto pra valer, sempre junto com os escritos, vamos prevalecer, e não importa se o caminho, pra nós já ser difícil, mire sua flecha, e tenha o pichadinho, conquistar o mundo, de todas as fronteiras, e só diga bem alto, família arqueira, não importa se o sino, se o sino, A CIDADE NO BRASIL